E agora tem mais novidades pra você, porque a Volvo aumentou a produção do XC40. Já são mais de 80 mil unidades espalhadas por todo o mundo. E você, compere agora. Com quase 80 mil pedidos, a Volvo Xcar vai expandir a produção na Europa e na China do XC40. O mais novo utilitário esportivo lançado pela fabricante sueca, que chegou ao mercado brasileiro em abril. A produção será ampliada no primeiro semestre do ano, que vem na fábrica de Hent, na Bélgica e na Diluc A1, na China, destacando a popularidade do carro europeu do ano em 2018. Além disso, a empresa anunciou que aproveitará o sucesso de seu modelo de entrada para lançar novos veículos baseados em sua plataforma modular CMA, da qual o XC40 é derivado. Para a direção da Volvo, o sucesso do XC40 superou todas as expectativas. O segmento de mercado em que ele atua é o que mais cresce no mundo. E com esses modelos construídos sobre a plataforma CMA, o crescimento será ainda maior. Os próximos carros a sair da linha de montagem incluirão veículos totalmente elétricos e serão vendidos globalmente. O XC40 foi lançado no final de 2017, na Europa, e aclamado mundialmente como o primeiro Volvo a ganhar o título de carro europeu do ano em março deste ano. O novo SUV é o primeiro carro da nova arquitetura de veículos CMA, da Volvo Cars, co-desenvolvido com a Geely Holding, a plataforma que fornece à fabricante sueca a economia de escala necessária para o segmento. E aí E aí E aí E aí